Seu Delegado Seu Delegado Seu Delegado Eu sou filho de uma família Eu sou um direito Conversando sujeito Faça isso não Faça isso não Seu Delegado Digo a vossa senhoria Eu sou filho de uma família Que não gosta de voar Mas traz a tonte no forró de mané grito Tive que fazer bonito A razão vou lhe explicar Que tola no gansá Freia no recorreco Nas sanfonas é marreco Se danaram pra tocar Pra que pra ali pra lá Dançava com rosinha Quando o Zeca de Saninha Me proíbe de dançar Seu Delegado Sem encrenca Eu não brigo Se ninguém bolir comigo Não sou homem pra brigar Mas nessa festa Seu Doutor Perdi a carma Tive que pegar nas armas Pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o fole Mas o caba não é mole Quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no candeeiro Botei tudo pro terreiro Fiz o samba se acabar Ai Doutor Fiz Fiz Eu não fiz Dereitinho Mas juro pro senhor Sou filho de boa família Doutor Não faz isso não Doutor